Eu cresci vendo meus pais sendo professores e me apaixonei pela profissão. Quer saber como o GRAM fez parte disso? Venha conhecer a minha história. Meu nome é Mariana Landim, tenho 32 anos, passei no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal e sou aluna do GRAM. Eu nasci em São Paulo, São Paulo capital. Meus pais, eles são de Minas Gerais, porém eles foram para São Paulo para tentar a vida porque os dois eram de famílias extremamente pobres em Minas. Por ser uma cidade muito grande, meus pais ficaram sempre fora trabalhando, eles começaram a sentir muita falta da família deles e aí resolveram voltar para Minas. E aí é uma cidade muito sem perspectiva. E meus pais, desde criança, sempre deixaram isso muito claro para mim. Olha, se você quiser ter alguma perspectiva de vida, se você quiser se desenvolver, se você quiser ter uma profissão, você vai ter que sair daqui para estudar. A minha ficha começou a cair que eu tinha que entrar na faculdade pública. Eu terminei o ensino médio e eu fiz quatro vestibulares. Um deles foi da UNB. Então eu vim para Brasília pela primeira vez para fazer esse vestibular em 2006. Quando saiu o resultado da redação, eu não tinha feito o mínimo da redação da UNB. E eu fiquei extremamente depressiva, triste, chorei, porque eu já estava contando que eu ia morar em Brasília. Aí eu enxuguei as lágrimas e falei, não, Brasília vai ter que esperar um pouquinho. Aí eu me mudei para Belo Horizonte para fazer um cursinho. Então eu comecei a correr contra o tempo, nesse tempo de cursinho. E aí no meio do ano eu consegui passar em dois vestibulares de faculdades públicas. E aí com exatamente um mês eles me chamaram na Federal de Ouro Preto para fazer licenciatura em Biologia. E foi onde eu percebi, não, é isso, eu quero ser professora e é isso mesmo, então eu vou fazer licenciatura. E aí na minha cabeça, sonhadora, eu pensava, bom, quando eu terminar a faculdade, estou fazendo uma faculdade excelente, estou sendo uma ótima aluna. Então eu vou terminar a faculdade, vou arrumar um emprego maravilhoso e minha vida vai ser um mundo encantado da Mariana. E aí quando eu terminei a faculdade, não tinha emprego. E eu fiquei um pouco frustrada, que eu pensei, gente, não é possível que eu estudei tanto, que eu fui uma ótima aluna, para eu nem ter uma perspectiva de ter um emprego. Aí eu pensei, não, eu vou estudar mais, eu vou me especializar. E assim eu fiz, já emendei, terminei minha graduação, poucos meses depois eu fiz o processo seletivo para o mestrado em Educação, também da Federal de Ouro Preto. E passei, e isso era 2013, quando eu estava no meio do meu mestrado e saiu um concurso para a Secretaria de Educação. Eu pensei, e agora? Eu não vou conseguir estudar para os dois, mas eu vou tentar. E o resultado final é que eu fiz o concurso de 2013 e não fui aprovada. Quando eu estava no meio do mestrado, meu pai adoeceu, meu pai desenvolveu câncer nos rins. E eu, por saber da seriedade, eu pensei, vou morar com meu pai. Um ano depois que eu tinha mudado para lá para morar com ele, ele faleceu. Ele faleceu em janeiro. Em fevereiro, eu fui chamada para assumir uma vaga num concurso que eu tinha feito lá atrás de professor para a Secretaria de Educação de Minas. Eu nem lembrava mais desse concurso, tinha quatro anos que eu tinha feito. Então eu pensei, preciso trabalhar, sei dar aula, vou assumir. Aí eu assumi, foi a minha primeira experiência, então, em cargo público. E aí eu passava muito aberto, porque eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e não dava, não cobria. Chegava no final do mês, as contas não fechavam. Então, comecei a sentir esse incômodo, saiu o edital do concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em 2016. E aí eu pensei, agora é a minha hora de ir para Brasília, agora finalmente vai chegar o meu momento, né? Eu trabalhava como professora na Secretaria de Educação de Minas, e eu trabalhava também como professora num cursinho pré-vestibular. Na maioria dos dias da semana, eu trabalhava manhã, tarde e noite. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer para passar nesse concurso sem tempo para estudar? E foi quando eu encontrei o grano. Foi amor à primeira vista, porque eu pensei, aqui eles vão, eu encontrei as pessoas que vão me ajudar a organizar o meu estudo com esse pouco tempo que eu tenho. Então eu comecei a me organizar para usar todo o meu tempo livre para assistir às aulas, para fazer exercício, para seguir as dicas que os professores davam. E aí, finalmente, eu entrei de férias, né? Foi final de dezembro, e eu tive um pouco mais de tempo livre, mas faltava só um mês para o concurso. Então foi quando eu intensifiquei totalmente a minha maratona e comecei a estudar sem parar, final de semana, feriado. Nos dias em que eu conseguia não ter outros a fazer, eu só estudava, eu dormia, acordava, estudava, 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 estudava. E foi isso, assim, foi muito, uma maratona muito intensa, porque como eu não tive muito tempo para me preparar antes, então eu pensei, eu tenho que conseguir fechar esse edital nas férias. Como se tudo isso já não tivesse me ajudado muito, eles ainda fizeram a aula de revisão de véspera. E eles deram dicas maravilhosas que me ajudaram muito, mas muito, muito mesmo. E aí chegou no domingo da prova, eu estava com tudo fresco na memória, eu estava com... sabia tudo, né? E achei a prova super tranquila, e parecia mesmo que eu estava com toda a equipe ali atrás de mim, falando, ó, vai ser assim, não vai ser assim, não erra isso, não erra aquilo. E foi fantástico, o resultado foi muito bom, eu só errei 11 questões na prova, e aí eu tinha sido super bem colocada, e fiquei super feliz, mandei mensagem para o GRAM, falei, ah, passei, não sei o quê e tal, eu estava super feliz. E aí, de novo, a minha cabeça sonhadora, eu pensei, bom, minha vida está resolvida, porque agora eu passei, eles vão me chamar, vai ser super rápido, eu vou poder trabalhar só em um lugar nessa... Quando eu passei, eu já estava com três empregos. E eu pensei, vou poder largar dois empregos, vou morar em Brasília, vai ser tudo maravilhoso. Aí veio a espera, que eu não contava com ela. Uma das coisas que me ajudou muito a segurar esse tempo, né, essa ansiedade da espera, é que eu tive um certo acesso aos professores do GRAM, alguns professores. Um desses professores foi o professor Carlinhos, eu nunca vou me esquecer, ele foi muito carinhoso comigo. Respondeu as minhas mensagens, não se acalma, vai chegar seu momento, eles vão te chamar, é porque demora. E eu estava muito ansiosa, né, então esse contato que eu tinha com eles ali através das redes sociais, também foi me ajudando a acalmar. Até que finalmente chegou o dia, chegou o mês de agosto de 2019, que foi quando saiu a minha nomeação. Fiquei super feliz, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ver meu nome ali foi uma das coisas mais maravilhosas do mundo, fez valer todo o meu sacrifício, todos os convites que eu recusei, e foi fantástico. E eu só tenho que agradecer ao GRAM, porque eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse tido essa oportunidade de fazer o cursinho deles, da maneira como eles oferecem esse curso, no dia da prova, eles estavam lá e foi muito legal ver a equipe, que você dá uma fortalecida, você pensa, não, eu não estou sozinha nisso aqui, eles estão comigo, né, tem muita gente trabalhando para me ajudar a chegar lá, então eu vou chegar. Só de você chegar e ver a equipe do cursinho que você estudou ali na porta, já te dá uma fortalecida, para quem não tem ninguém ali para falar, ó, boa sorte, porque a maioria dos candidatos vão com alguém, eu não tinha ninguém, e tinha eles, então até nisso eles me ajudaram. Depois que eu fui chamada, quando eu assumi, né, no meu primeiro salário eu senti uma diferença muito grande, o meu salário da secretaria, ele era maior do que os meus três salários reunidos, que eram do governo de Minas, do pré-vestibular e da faculdade. Então já foi muito bom. E pelas possibilidades que me permitiu de começar a pensar, ó, agora eu posso comprar um apartamento, eu posso comprar meu carro, eu posso ajudar minha família, né, então durante meu primeiro ano eu ajudei muito a minha mãe, ajudei muito a minha família, e de um ano para cá eu tenho conseguido me organizar para investir mais em mim, eu fiz outra graduação, nesse tempo que eu estou morando aqui, eu acabei de formar em pedagogia, e ainda não desisti do sonho da UNB, que foi aquele sonho que começou lá atrás, então eu estou me organizando para tentar um processo seletivo de doutorado na UNB, então tem muitas perspectivas que antes eu não teria, e que tudo isso quem me deu foi a secretaria de educação através do GRAM. Meu nome é Mariana Landim, eu tenho 32 anos, passei no concurso da secretaria de educação do Distrito Federal, eu sou o GRAM e todo mundo pode. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos ao YouTube do GRAM Concursos. Eu e você estamos juntos para um café, mas eu tenho um convidado especial para esse café. Hoje eu vou trazer para vocês um professor que foi aluno do GRAM. Hoje atua aqui com a gente, é meu colega de trabalho, e além disso, ele foi primeiro lugar no último processo seletivo simplificado da secretaria de educação, e também em primeiro lugar no concurso de professor efetivo para o cargo de professor de direito. De quem que eu estou falando? Galera, a gente hoje vai receber o professor Renato Cardoso, seja muito bem-vindo. Professor Renato, tudo na paz? Tudo na paz, muito obrigado, muito obrigado. Muito honrado estar aqui com você, grande amigo, grande professor, papo aí dos concursos de educação. É uma honra estar nessa casa aqui, fazer parte dos quadros. Primeiramente como aluno, desde antes de se chamar GRAM Cursos, né? Desde 2007. Então tu é velho, hein? Eu sou jovem, mas estou desde muito novo, e desde sempre contando com a ajuda da casa, e hoje me sinto muito honrado em fazer parte dela. Massa. Coloca o seu microfone mais perto, os meninos pediram ali para mim, e vamos lá, vamos conversar então. Agora que você já falou para mim que você é velho, eu vou fazer muitas perguntas sobre isso, porque eu também fui aluno antes da casa se chamar GRAM, né? Quando ainda se chamava OB Cursos, a gente já estudava, eu fui aluno da FACOM, estudei para muitos concursos. Mas antes disso, vamos lá, onde é que você está hoje? Qual é o seu cargo? Porque você também é servidor, eu sei disso. Me fala qual o cargo que você está hoje, e onde é que você atua? Sim, atualmente, de uns anos para cá, eu sou auditor fiscal de atividades urbanas aqui do Distrito Federal, concurso que teve prova esse ano, inclusive, mas eu entrei no último certame realizado em 2010, né? Estou lá há 10 anos, e na prática hoje, estou cedido para a Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF, onde, até ontem, eu era o assessor especial do secretário, e a partir de hoje sou chefe de gabinete. Hum, gente, o cara está chique demais. Mas vamos lá, esse cargo de auditor é um cargo bem legal. Eu lembro que nesse concurso de 2010, a gente tinha atividades ligadas ou ao DF Trans, ou outra área, não era? Isso, a carreira se compõe de cinco especialidades, a carreira é a auditoria de atividades urbanas. Eu integro a especialidade de transportes. Então, tu caracteriza o DF Trans. Isso, que quando havia do DF Trans, essa autarquia, havia alguns auditores lá, eu nunca pertencia àquela autarquia, sempre fui lotado na própria Secretaria de Mobilidade. E, de um tempo para cá, estou cedido, então, para essa outra pasta. E, em 2010, o concurso teve vaga para transporte e controle ambiental. Esse ano, as cinco especialidades foram contempladas. Obras, atividades econômicas, vigilância sanitária, transporte e controle ambiental. Então, beleza. Então, você sabe tudo de ônibus do DF. Sei alguma coisa. Então, vou perguntar qual a linha que eu tenho que pegar para casa. Já andei muito de ônibus também, antes de ser servidor. O auditor precisa fazer o controle da qualidade do transporte público. A regressa? Da área de transporte, sim. A gente controla, exerce o poder de polícia ligado à fiscalização dos concessionários e permissionários do serviço de transporte público do DF. Na verdade, o que se dá aí é o chamado poder disciplinar. Aquele que apura e sanciona os particulares que possuem um vínculo especial com a administração. No caso, os concessionários. Taxista, empresa de ônibus, Uber. Isso, aplicativo. De transporte, taxista. E o transporte público coletivo, isso é fiscalizado pela CEMOB. Massa. Então, quando o ônibus quebrar, eu ligo para você. Não, liga no 162 lá. Não estou lá. Que massa, que massa, que massa, cara. É legal, é legal. Esse trabalho na auditoria é muito legal. Eu trabalho na regulação e a gente em muita coisa se assemelha à auditoria legal. Sim. A regulação é muito legal também. Massa, que bom saber que você está na auditoria, que é um cargo muito legal. E que você está rico agora, né? Porque auditor, cara, tem o real, né? Jamais. Jamais, mas é bom. Trabalhando muito, sempre. Estou vendo, estou vendo. Em busca de algo melhor. Você está trabalhando para caramba, estou vendo isso. Mas legal, vamos falar de outras coisas também. Eu já fiquei sabendo, pelo Léo Dias dos concursos, nós temos um fofoqueiro aqui no Gran Cursos, sabe? Aí eu vou perguntando as coisas para ele para poder vir para cá para o café. O Léo Dias me falou o seguinte, que você já foi aprovado em mais de 10 concursos. Primeira coisa. Quantos foram? Segundo. Quais foram? Eu quero nomes agora. Eu quero nomes no jogo. Me diz aí. Eu realmente tenho uma memória boa. Eu guardo datas, guardo fisionomias e guardo placas de carro. Eu decoro isso. Então eu sei realmente, o dia que os meus parentes faleceram, as provas que eu fiz, os concursos, que eu fui aprovado de verdade. Aprovado a partir de agora, considere passar e ser chamado. Eu não considero ser aprovado, apenas deixar o nome no cadastro de reserva. Então foram mais de 10. Especificamente, eu fui aprovado em 15 concursos. Esse de professor de direito da Secretaria de Educação é o décimo concurso, que ainda a nomeação não aconteceu, mas está breve. E tu vai poder acumular, né? Eu vou poder acumular, perceber essa possibilidade e vai dar certo. O fato é que eu faço concurso desde os 17 anos de idade, não foi por acaso, e sou servidor desde os 18. Então eu tenho 16 anos de serviço público. Fui aprovado em 15. Acabei de descobrir que você é mais novo que eu. Eu tenho 35 anos, fiz 35. Caraca, velho, você está acabado. Rodou murcho, né? Você rodou murcho. Eu estou acabado nisso. Eu achei que você era mais velho que eu. 15 concursos, o cara está velho já. Brincadeira. Eu sei que você já foi aprovado em mais de 15, hein? Olha, são poucas pessoas que eu sei que tem esse número aí, mas você é uma delas. Então eu sempre te admirei também por isso, viu? É, foi um pouco mais de 15, um pouco mais de 15. É, tá direito? Mas é legal isso, é legal. Eu acho que sempre pedir para fazer a lista, eu não consigo lembrar de todos, a minha memória já não é mais a mesma de antes. Eu lembro, eu lembro. Você quer que eu fale ou não? Então vamos lá, vamos na lista, faz aí. A ordem. 2007, aos 18 anos, fui aprovado para técnico-administrativo da Anvisa. Aí você trabalhou na Anvisa? Sim. Massa. Em 2008, fui aprovado. E o cargo de técnico, hoje está pagando quase 10 mil. É bom, todos os meus amigos lá ganham mais que isso hoje, os que ficaram. É. Os que ficaram. Viraram chefes e, mesmo assim, já estão no topo da carreira. Uma carreira boa. São dois padrões só, né? Uma casa boa para se trabalhar. Sim. É. E 2008, aí eu sempre fui fazendo provas, gostava de fazer concurso, queria saber o que podia melhorar. 2008, passei para técnico penitenciário aqui do DF, hoje a carreira se chama policial penal. Eu também passei nesse, não é que bem? Foi o primeiro concurso. 1.600 vagas, o salário era 1.600 reais. Era 1.200 vagas. 1.200, 1.600 reais, era isso. E eu falei, eu não vou, porque eu já era servidor do secretário, eu falei, eu não vou para esse negócio, está de sacanagem. A carreira era muito inferior ao que estou. E hoje está muito mais legal. Merecido aí o ganho que eles tiveram. E aí, em 2009, acredite, eu sei que você também tem essas proezas, eu fui aprovado para a Polícia Federal, para a Escrivão de Polícia, mas eu estava no nono semestre da faculdade. Então, o concurso chamou para o curso de formação e eu não tinha um canudo, nem para ir para a Academia de Polícia, não tinha o que fazer, eu perdi. Perdeu. Escrivão de PF em 2009, aos 20 anos de idade, 21, acho que eu tinha feito 21. Caraca, esse braço é massa, é bom para o currículo também. E aí, eu vi que realmente era possível, era possível muita coisa a partir daí. Daí eu vi que, e nesse mesmo ano eu reprovei na Polícia Civil aqui do DF, para a gente, mas consegui... Eu também não passei na PC. Consegui ser aprovado na Polícia Federal. Eu passei na PM nesse ano. Pois é. Eu passei na PM aí. Nesse ano, eu não fiz esse concurso. Aí, beleza. Então, em 2010, eu fiz a prova da OAB, eu não podia advogar, porque eu já trabalhava na Anvisa, lá era dedicação exclusiva, em tese, eu trabalhava até na Corregedoria. E em 2010, fui aprovado na OAB, até antes de formar e tal. 2011, passei para Oficial do Corpo de Bombeiros aqui na área de Direito, Oficial do Quadro Complementar. Eu fui convocado, inclusive, fiz todas as fases e, cara, a minha turma hoje já é major. A minha turma é major. É uma carreira muito bacana, que trabalha muito legal e tudo mais. Junto desse concurso, no mesmo ano, eu fui aprovado no concurso de auditor, e aí ponderei as coisas e vi que a carreira de auditor, por ser menor, por ter uma perspectiva de remuneração maior também, eu resolvi ficar. O poder regulatório faz muita diferença, né? Isso, a fiscalização tem poder e isso se reflete, inclusive, em ganhos remuneratórios. Então, 2011, estamos em 2011. Em 2012, eu fui aprovado para analista judiciário do STJ, analista da área judiciária. Carreira topo também. Tá bom o cargo também. Seis horas de trabalho. Assessoria de ministro, né? Todo mundo ia para a gabinete. Em 2013, eu fiz muitas provas, porque foi o ano em que eu comecei a dar aula. Então, eu queria mostrar para os alunos que o que eu falava, eu conseguia dizer ali no dia da prova. Então, várias vezes eu encontrei com alunos fazendo prova. Em 2013, eu passei em 16º lugar para soldado da Polícia Militar. Passei também para técnico judiciário do TJDFT. A prova foi à tarde, mas de manhã eu já tinha sido aprovado para oficial de justiça em 23º lugar. Duas provas. No mesmo dia, foi aprovado nas duas. Em 2013, também fui aprovado para a PRF, Policial Rodoviário Federal. E em 5º lugar nacional do que se chama DPEM, Departamento Penitenciário Nacional. O cargo era agente de execução penal, o que hoje é policial penal federal. Mas aí eu fui o 05 do concurso nacional. Eu fui especialista de pedagogia. Isso, tinha vaga para essa área aí. Aí, isso foi em 2013. Em 2014, eu fui aprovado para oficial da PM de Minas Gerais. Lá, todo mundo é bacharel em direito. Para você ser oficial da PM de lá, tem que ser formado em direito. E eu fui aprovado. Fiz a prova até em Unaí, eu me lembro disso. Aí, eu continuei dando aula, parei um pouco de fazer concurso e segui a vida. Em 2018, eu voltei a estudar para concurso e fiquei em sétimo lugar para consultor legislativo aqui da CLDF, na área de desenvolvimento urbano. Fiquei em sétimo lugar. Mas eu falo desse concurso porque foi a minha maior decepção. Eu fui eliminado na última fase. Na fase discursiva? Isso. E fui eliminado tendo escrito o que deveria ser escrito. E eu fui reprovado em um dos textos, que era aquele parecer jurídico que era preciso ser feito? Isso. Também fui aprovado por isso. Era minuto e parecer de voto. Dois pareceres e uma minuta. Assim, até hoje eu não entendo o que houve ali. Mas não conto isso como uma das aprovações, tá? Esse concurso eu fui eliminado. E aí, beleza. Em 2021, eu voltei a fazer prova. Aí, eu comecei a fazer prova de juiz e promotor em alguns estados, tá? Estava já avançando. Ia para a segunda fase, tomava pau. No outro concurso, eu passava, mas depois não dava certo. Eu sabia que em algum momento aquilo lá ia dar certo. Se eu perseverasse, daria certo. Porque para todos os meus colegas estava dando. E aí, eu comecei a sacar que a galera passava para juiz do Amapá, para promotor do Piauí, promotor de Paraíba. Só que naquele lugar lá não tem um internet que presta. Ele não vai cair na capital do estado, ele cai no interior. Então, eu ponderei a vida que eu tenho aqui, o trabalho que eu já tenho, os trabalhos, porque a gente tem mais de um. E aí, eu falei, cara, nesse momento eu acho que eu não vou continuar nisso. E eu vislumbrei a possibilidade de fazer, acumular o cargo de professor. A minha mãe é professora da Secretaria de Educação Aposentada, tá? E aí, ela falou, tem vaga para a Direita aí no processo seletivo. E esse pessoal dá aula em escola técnica. Eles não vão para a sala de aula normal, não. Você vai dar aula para um público seleto. Então, veio esse negócio. Aí, eu fiz o PSS de 2021, fiquei em primeiro lugar. A título de curiosidade, não fui chamado, tá? Não fui chamado. Só chama se precisar, né? Eu não fui convocado, mesmo tendo ficado em primeiro lugar. Aí, ano passado, saiu o efetivo, né? O de 2022. Aí, eu falei, cara, agora eu quero ver se eles não vão me chamar, né? Porque agora tem vaga, né? Obrigado. Vamos ver se eles não vão me chamar. Mas eu não esperava. Claro que eu não esperava ficar em primeiro, mas deu certo. E eu vejo que esse concurso, apesar de não muito conhecido, ele chamou a atenção de outras pessoas importantes. O segundo colocado é defensor público. O oitavo é delegado. O décimo segundo é defensor público. O décimo quinto é defensor público, que foi meu professor também. Você até conhece. Então, assim, não tinha ninguém amador concorrendo comigo. Então, eu me sinto muito lisonjeado e merecedor da posição que eu ocupei, porque estudei aqui pelo GRAM, conhecimentos pedagógicos, legislação educacional. Enjoei de assistir as suas aulas, as do William, da professora Andréa Souza e de vários outros mestres que hoje eu posso chamar de amigos. Massa, massa, massa. Então, essa foi a 15ª aprovação. Caraca! Você que tá aí do outro lado, cansou? Por que eu não cansei? Por que é massa saber da história da aprovação? E, ó, é uma coisa que eu posso ter certeza. Se eu perguntar pra eles quanto eles reprovou, tem mais de 30. Se ele passou em 15, os reprovados dão mais de 30. Pra ter certeza disso, eu brinco que eu passei em 25. Eu reprovei mais de 75. Eu fiz mais de 100 concursos grandes. Concursos que valiam a pena pra mim, que eu já era servidor. Então, assim, eu reprovei mais de 75. Muitos doeram. Tem uns que machucam. Tem uns que você fala, porra, eu vou desistir dessa porra. Depois, você fala, não, vou voltar, porque eu sei que dá pra evoluir. Então, assim, você falou da CLDF, machucou muito, eu fiquei ruim. Eu fiz sexto lugar pra consultor. E se eu tivesse o meu texto com a nota mínima... Foi para a área de educação? Para a área de educação. Nossa. E já no meu seis, olha só. Nossa senhora. Se tivesse corrigido o meu texto, tivesse dado a nota mínima no meu texto, eu teria passado de sexto pra segundo lugar. Segundo ou terceiro lugar do mar. Show. Beleza. E aí, eu fiquei muito decepcionado, pedi pra um professor daqui, que é fera pra caramba, o Léo Murga, dar uma olhada no meu recurso. Ele falou, ó, você respondeu o que tinha que você responder. Vou fazer seu recurso, mas eu vou te contar um negócio, a FCC não lê. Ele fez um recurso, a FCC não leu mesmo, e a nota não mudou em nada. Eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei amigo dos meus concorrentes, porque fomos 40 pra última fase, tinham duas vagas, fomos 40 pra última fase. Dos 40, 32 fomos eliminados, 32. E assim, não tinha ninguém inocente, todo mundo era muito bom. No da CLDF, ninguém ganhou recurso, sabe? Os aprovados, eles mudaram, assim, quem tava fora ficou dentro e vice-versa. Então, diferente de você, eu não tenho tantas reprovações, tá? E eu falo isso com bastante tranquilidade e com humildade. Não é que eu não reprovei, é porque eu não fazia muita prova sem estudar. É porque você também tava num cargo bom. Não, 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 é porque eu não fazia muita prova sem estudar. Então, eu me lembro as provas que eu estudei, me preparei, mas mesmo assim não deu certo. Concurso da ABIN de 2008, me preparei demais. Mas, tanto que hoje dou aula de legislação da área de inteligência, eu vou gravar hoje à noite isso, inclusive. Mas, em 2008, eu tomei pau na prova. Lembro do concurso da Câmara dos Deputados de 2012, de analista legislativo também, que estudei demais e bati na trave. E esse da CLDF, esses foram os três, assim, que eu me preparei. Marcam, né? Sabe? Não esqueço. Sabe qual mais me marcou? O dia, assim, que eu mais sofri, nem foi da CLDF, mas o mais sofri foi da DASA, aqui no DF. Aí, eu fiz o da DASA com todo afinco, assim, estudei. Estava estudando muito mesmo. Tirei licença do trabalho e tal, estudando muito. E aí, fui reprovado. Não, fui aprovado, mas lá atrás. É um aprovado que não conta como aprovação, né? E aí, eu fiquei muito chateado. Falei, pô, me preparei tanto. Por que isso comigo? Fiquei repensando. Aí, fui fazer a prova da Ana sem querer fazer. Não vou fazer isso, não vou fazer de qualquer jeito. Fui lá e passei no número de vagas. E aí, fui nomeado depois. Então, fiquei assim, Deus sabe o que ele faz. Talvez não fosse pra eu estar aqui, era pra eu estar no nível federal, cuidando de outras coisas ainda maiores do que as que eu cuido aqui. Teve uma prova que eu fiz também, por último. Agora, foi a da CGU, em 2021. Eu tava em 11º lugar pra Auditor Federal de Finanças e Controle da área de Correição, que é uma área que eu já trabalhei muito com corrigedoria. Então, eu manjo muito daquele assunto. Alguma coisa, né, eu manjo. Tava em 11º. E aí, na prova discursiva, era AFO. Direito Administrativo e AFO. E aí, Direito Administrativo, eu matei, né? Domino bem. Mas AFO é difícil. Na prova de AFO, que eu não tinha estudado, não tem como você falar sobre o que você não sabe. E aí, eu fui reprovado. E na época, assim, eu não sei nem se eu sairia da carreira pra ir pra CGU. Acho que hoje não valeria a pena. Mas é um concurso que seria o 16º, né? Ah, é. Com glória. E é um concurso bom, né? É, um hormônio legal. É um concurso legal pro carreira. Sim, é uma carreira top. Mas pra gente que já tem um tempo de casa, eu não sei se ia valer. Mas ia ser... E o DF tem muitos privilégios, né? Ia ser o 16º. Vamos pensar em privilégios do DF. A gente tem licença-prêmio por assiduidade. Agora mudou o nome, mas a gente ainda tinha... Quem é mais velho como nós, de GDF, tem licença-prêmio. Isso é ótimo. Então, a gente consegue usufruir disso. Eu tenho nove meses pra tirar aí. De boa. Olha que eu já tirei uns meses, hein? Nove meses? Eu tenho nove meses de licença-prêmio pra tirar. Três LPA, então você tem. Três LPA. Não retiradas ainda. Eu tirei uma vez só. Ainda tenho uma pra tirar. Eu tirei uma e tenho uma. O fato é que a gente tem que reconhecer, por exemplo, você falou que o GDF é bom, né? Eu sou fã do serviço público digital. Tanto que eu tô nele. E não me arrependo das escolhas que fiz. Foram todas muito ponderadas. Não me arrependo mesmo. E deixei de estar em lugares bons, né? Eu mencionei aqui. Talvez vocês se lembrem aí. Oficial de Justiça é um cargo bom. Oficial do Bombeiro é um cargo bom. Analista do STJ tem um cargo bom. Ah, esqueci do concurso do... O analista era melhor, velho. O analista do STJ, pra mim, desses heitos. É, pra quem quer estudar. Mais tranquilo. Pra quem quer estudar. Acho que era mais legal. Pra quem quer estudar. Mas o do Bombeiro também era muito bom. Porque todo mundo lá vai chegar coronel. É. O Bombeiro é pequeno e o ciclo tava grande, né? Então vai promovendo, todo mundo chega mais rápido. E do quadro complementar. Que é um quadro menor ainda do que o de combatente, né? É médico, dentista, pedagogo, advogado, contador. Agora não chamamos mais o pedagogo. Rapaz, no meu concurso entraram três, inclusive. Agora não tem mais. Inclusive entraram três. Mas o fato é que o DF é muito bom. Recomendo, tá? Há concursos aqui que a gente não dá nada. E são muito bons. Tem um concurso aberto aí agora da Emater. Não, é um concurso bom mesmo. Eu não sei se as pessoas têm a astúcia de pesquisar quanto que ganham os empregados da Emater. Porque no edital tá lá quatro mil, cinco mil. Eu acho que não tem ninguém lá que ganha menos que quinze ou vinte. Sabe? Então a galera tem que acordar um pouquinho. Abrir a cabeça. Isso. E olhar mais longe, né? Abrir a cabeça. Quando eu passei na Caesb, eu falei, eu não vou pra Caesb. O salário era muito mais baixo que da secretaria. Eu falei, eu não ia pra Caesb. Meu pai falou, Carlinho, era bom CI. Não era bom CI. Eu falei, eu não vou. Eu não vou pra Caesb, não. Caesb é empresa pública. SLT. Eu vou ficar no meu estatutário aqui mesmo. Mas hoje é Caesb ganhando todo mundo mais de vinte. Era engraçado. Mas Deus escreve certo por mim. Tem lugares bons, tem lugares bons. Agora as pessoas nunca vão se arrepender de fazer concurso. Seja lá pra onde for, né? Verdade. Você falou do GDF, falamos muito do GDF. E aí tem uma lei do DF que fala de legislações do DF que caem em prova. E eu sei que você é professor das legislações. Então vamos listar aí. O que é obrigatório nos concursos do DF? Segundo a lei 4949 de 2012, né? Que é a lei geral dos concursos aqui digitais. Mas conforme essa legislação, alguns conteúdos são de cobrança obrigatória. Então, RID, que é o conhecimento de atualidades aqui, conhecimentos ligados às peculiaridades da nossa região integrada de desenvolvimento econômico do entorno. Então, RID, tem também uma nova disciplina chamada de PDPM, né? Que é um normativo aqui do DF, Plano Estrital de Política para as Mulheres. Além disso, também, lei complementar 840 do DF, que é o regime jurídico dos servidores civis aqui do Distrito Federal. E, por último, lei orgânica do DF. Essas quatro matérias, esses quatro assuntos, eles devem ser cobrados de forma obrigatória em todo e qualquer concurso público aqui do DF. Lei complementar 840, lei orgânica do DF, RID e PDPM. É lógico que o português também está nisso, né? Eu posso fazer uma pergunta bem idiota? Eles falam que tem que ser de cobrança obrigatória. Então, a prova tem que ter pelo menos uma questão disso? Ou não precisa ter uma questão e só está no edital? Não, o edital deve prever isso. Agora, a banca examinadora tem liberdade de cobrar ou não o que o edital previu. Só não pode cobrar o que não está no edital, né? Beleza, beleza, beleza. Ótimo. Que rolou isso na prova da saúde, né? Não caiu nenhuma questão de RID. Falei, caraca, que zoeira. Já que também não caiu nenhuma de LODF em uma prova anterior aí. Os candidatos que estudaram vão reclamar, né? Mas a banca, ela tem respaldo para não cobrar. Já pensou se toda prova cobrasse o edital inteiro? Ninguém passava. Verdade, a Secretaria de Educação não dá, porque tem mais tópicos do que questões. As pessoas têm que perceber que a prova é um recorte do edital. Graças a Deus, né? Ninguém sabe tudo daquilo ali. Então, por isso, a gente consegue passar. Verdade, verdade, verdade. A dificuldade é você descobrir o que você tem que saber, né? Vamos lá, somos servidores, somos servidores, somos servidores. Vamos falar de um pedaço, então, de um recorte disso que é obrigatório. Vamos falar da Lei Complementar 840. Você dá aula da Lei Complementar 840. Já tive a oportunidade de assistir e ver que é muito bom. Então, vamos falar um pouco dela para dar dicas para a galera que está aqui com a gente. Me diz uma coisa. O que da 840 mais cai em provas? Especialmente agora para o PSS aqui do Distrito Federal. O que você tem visto aí que pode ser cobrado? É engraçado que o processo seletivo simplificado para professor, que é o chamado PSS, ou seja, a pessoa vai ser um servidor temporário. Mas o que se cobra de 840 é a parte dos deveres do servidor público aqui do digital, o artigo 180, que está no título 3, e também a parte do regime disciplinar e das apurações, das infrações disciplinares. Então, você tem que saber ali o artigo 180, que fala das obrigações do servidor. Ser pontual, ser assíduo, ser honesto, ser leal, honrar as instituições aqui, pertence. Enfim, chegar na hora, não ser bandido, são os deveres. E você tem que saber também das infrações. Aqui estão os sujeitos ao servidor público. O servidor, se ele cumpre o que ele tem que fazer, ele nunca vai ser elogiado. Mas se ele descumpre, ele pode ser punido. E aí a punição, ela acontece após uma apuração. Essa apuração pode acontecer por meio de sindicância ou por meio de processo disciplinar. Então, a 840, para o processo seletivo simplificado, o que você precisa saber é a parte inicial ali, é o título 1, o título 2, o título 3 da 840 e o título 4. Ou seja, você tem que saber o início ali, o que é cargo público, a quem se destina a lei complementar. Isso, nem cai aquela parte dos atos de provimento, não cai isso. Não caem os benefícios, não caem os direitos do servidor, está muito fácil. Você precisa saber a quem se destina a lei complementar 840 e a parte apuratória e fracional. É isso que você tem que estudar apenas, de acordo com o edital, tá? Nesse edital de professor temporário, tá bom? Gente, uma coisa, esse edital, e tem uma parte chata, essa parte de apuração, dá um trabalho, porque é muito dado, tem prazo, procedimentos que vão acontecer dentro do processo administrativo. Então, galera que está estudando, é legal vocês entenderem a diferença entre sindicância, processo administrativo, prazos, a quem vai recorrer, como é o procedimento todo que vai acontecer. Então, fique atento, não vacile. Mas o bom é você perceber que isso sempre cai. Essa parte que está sendo cobrada de 840 sempre cai em qualquer concurso do DF. Então, você não está estudando à toa. Tudo que você estuda nesse assunto, você aproveita pra outro curso aqui do DF, tá bom? Então, você tem que saber lá as infrações, leve, média do grupo 1, média do grupo 2, grave do grupo 1, grave do grupo 2, o que é a sindicância, o que é o processo disciplinar, quem é a autoridade que instaura, quem é a autoridade que julga, quais são as autoridades que podem aplicar as penalidades, qual o prazo de prescrição dessas penalidades, tá bom? Essa parte sempre cai, e eu sei que as pessoas vão se dar bem aí, porque é um negócio tranquilo, inclusive, tá bom? 840 é isso. Massa, fechou. Então, estava aqui já conversando com os DTVs, que eles estão só pegando os pedaços da sua fala e vão me mandar. Não se preocupa, porque você vai ser zoado posteriormente, tá bom? Pessoal, que eles não têm dó de ninguém. O que é DTV? DTV é os meus diretor de TV e vídeo. Ah, tá. São os meus amiguinhos aqui. Na quarta. Senhores, vamos lá. Vamos para mais coisas, então. Melhor professor, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mestres, amigos, não farei essa DTV porque preciso de um cargo de licenciatura, eu não tenho. Ficaria em Fortaleza, me preparando pelos concursos. Um abraço, Davi. O Davi sempre está por aqui, faz os concursos daqui. Faz os concursos em Fortaleza, já encontrei por ele lá, já encontrei por aqui também. Abraço para vocês que estão por aí, gente. Renato, mas eu tenho outra curiosidade que o Léo Dias me contou. É, eu quero saber se você sabe com quantos professores você tem fotos no seu perfil do Instagram. É isso. Eu não sei não, viu? Porque hoje eu tenho a satisfação de ser amigo de muitos dos meus ex-professores, né? Todo dia eu encontro um professor aqui no GRAM que me deu aula. E não tenho vergonha disso e quero que todos saibam que só cheguei aqui por conta da ajuda deles. Ninguém chega lá sozinho. Por isso que há 10 anos eu também ajudo pessoas e não tenho vergonha disso. Então deve ter uns 15 aí, 20, sei lá. Isso porque eu não consigo postar tudo, né? Eu tenho fotos no meu celular com vários professores aqui que eu não posto. Eu acho que fica até chato, né? Porque eles são feios, né? Porque eles são feios. Os mais bonitos estão aqui, porque eu estou, né? A maior parte é feio, inclusive, né? Eu vou começar a tirar foto e até tenho, né? Com várias colegas aqui e minhas professoras também, mas eu não postei muito aí. Mas quantas foram? Pode falar aí. Eu contei, só 23. Eu não tinha nem Instagram até um dia desse. Quem quiser me seguir lá, arroba prof Renato Cardoso, arroba prof Renato Cardoso. Eu nem tinha Instagram. Agora o que eu tenho, pô, eu não vou ficar tirando foto minha. Eu tiro foto de quem merece estar ali, né? Já tem 1.900 pessoas. Se eles depois sigam pro senhor Renato, beleza? Pô, arroba prof Renato Cardoso. Não é possível. Dá uma moral aí pro cara. Vamos chegar nos... Eu não falei, mas eu sou lá de Braslande, viu, galera? Eu sou da humildade aí. Então a gente chegou em algum lugar. Tem que mostrar, né? Olha só, não me canso de dizer isso. Você também com certeza tem isso na sua vida. Hoje, lá na minha cidade, na minha terra natal, eu posso dizer que o delegado estudou comigo, era da minha sala, também venceu pela caneta. O comandante do quartel da PM estudou comigo, venceu no estudo. O do bombeiro a mesma coisa. Então, sabe? É um lugar que a gente sabe que o estudo, ele vai mudando a vida, né? Faz a diferença na vida das pessoas. Eu também tenho grandes amigos que a gente, hoje pode dizer, a gente venceu na vida, né? A gente chegou a algum lugar, mas foi... O encontro foi na educação, né? Inclusive, eu tenho um encontro dia 11 agora, de novembro. Dia 11, não. Dia 9 de dezembro. Dia 11 é um encontro com os loucos que eu tenho aí. Dia 9 de dezembro, eu encontro os meus amigos da graduação. E aí, cada um tá num lugar. Tem um oficial do bombeiro. Massa. Tem a AGPEN. Tem policial militar. Tem oficial da polícia. Tem alguém que não deu pra nada. Sempre tem, mas é a minoria, né? Tem um inútil lá que é feio pra caralho, não dá pra nada, tá? Tem a mulher dele que quer mais ele, jogou ele fora, tá? Tá assim lá. Gente, mas é massa, mas é massa, mas é massa. A gente encontra os amigos e entende que a educação mudou a vida da gente, que era... A gente era quebrado. A gente fazia vaquinho pra comprar cachaça porque cerveja era cara. É isso. Mas é bom, mas é bom, mas é bom. A graduação foi um ambiente legal. Renatão, vamos pra mais. L-O-D-F. L-O-D-F. A gente tem também que estudar a nossa Constituição Estadual, se a gente fosse equiparar, né? A lei orgânica aqui do Distrito Federal. Ela faz muitas comparações ao texto constitucional. Mas eu sei, porque eu já estudei em algum momento na L-O-D-F também, que ela tem muitos dispositivos inconstitucionais. Deveria seguir ali o paralelismo da Constituição, mas não o faz. Me dizem, qual dica importante você pode trazer pra galera que vai estudar a L-O-D-F e que muitas vezes vai se confrontar com dispositivos que são diversos do texto constitucional? Sim. De fato, a legislação aqui do Distrito Federal, ela é bem incongruente, pra não dizer outra palavra. Na verdade, ela é errada, né? Muitas vezes aí os nossos parlamentares dão mole e a CCJ também dá mole e a lei acaba nascendo. Mas a lei orgânica do DF está vigente desde o ano de 1993, como bem você falou aí, é a lei fundamental do DF, tem status de Constituição Estadual segundo o Supremo Tribunal Federal. Então é a nossa norma máxima aqui em relação ao direito. E para os concursos aqui do DF, o que se cobra da lei orgânica normalmente é aquela parte inicial, onde se fala ali dos valores fundamentais, falando também dos objetivos prioritários do artigo terceiro, que todos começam com verbos no infinitivo. Aí fala-se também sobre a organização dos poderes, e a gente sabe que aqui no DF só temos dois poderes, quais sejam, o poder executivo e o legislativo. Não o poder judiciário, a gente usa a gente federal, tá bom? Isso, o poder judiciário que existe no DF, ele é da União. E além disso, para você que vai fazer prova aí para professor da parte de educação, por favor leia a partir do artigo 221 ali da lei orgânica do DF, que fala da parte de educação, cultura e desporto. É uma parte do finalzinho da lei orgânica que as pessoas não gostam de ler, mas que os editais perguntam, porque se você ficar só decorando ali o Alcidiva Plur, não vai resolver a sua vida. saiba o começo ali, tá bem? Os valores fundamentais, os símbolos do DF, os objetivos prioritários, as competências privativas, as competências concorrentes, mas saiba também, saiba também a parte de educação, cultura e desporto. Graças a Deus, nas provas, normalmente, a lei orgânica não é cobrada inteira, tá? Só para concurso de direito, delegado, procurador do DF, Ministério Público do DF, tá bom? Isso. Ninguém falou para me enganar só um pedaço. Não, mas esse cargo eu acho importante, o cara saber de cabarrava, a gente teve que ler a lei orgânica inteira, mas, então, podia ser pior, pessoal, podia ser pior, podia cobrar a LODF inteira, nunca ela é cobrada inteira para os concursos convencionais aí. Então, é mais fácil do que você imaginou. E outra coisa, eles cobram um pouco a parte de educação, que é difícil pra caraca, porque tem muita coisa que é diferente do texto constitucional, diferente da lei de diretriz e bases, e assim, se você for, gente, prestar atenção, tem muita treta. Por exemplo, o artigo 234, conversa sobre o ensino religioso e diz que ela é das escolas públicas de ensino fundamental e médio. Aí você vai entender que no texto constitucional é só para agir fundamental, isso quer dizer ali há uma norma inconstitucional que ainda não foi retirada do texto da LODF. Isso. E se cai na prova, é assim que vai ser cobrado, você tem que responder do jeito que está escrito. É isso, se estiver de acordo com a lei orgânica, marque o que está escrito nela. Exatamente. Tem que marcar certo isso, mesmo sabendo que há uma inconstitucionalidade por arrastamento. Com certeza. É isso, mestre. Muito bom. Vamos para mais. Eu sei também, Radão, que você dá aula de tudo que é legislação. Você vai gravar hoje é LODF de onde? Hoje, lei orgânica de Campos dos Goitacazes para a prova de guarda municipal daquele município lá. Teve prova para professor esses dias. Município de Campos lá no Rio de Janeiro, um município muito rico, inclusive, que mexe com petróleo. Tem royalties lá. Então, o que é que se percebe? Aqui no GRAM, eu sou professor de legislação, tanto federal, estadual e as legislações dos municípios. A demanda é gigantesca para não falar infinita. Então, a gente começa a perceber que as coisas se encaixam. Isso. A lei orgânica do município de Campos dos Goitacazes é muito parecida com a lei orgânica de Valparaíso ou da cidade ocidental, mesmo que eu nunca tenha lido uma letra delas. Eu sei que todas têm amparo na Constituição. Muitas coisas são retiradas da Constituição Federal. Então, é isso. As pessoas se adequam a isso. E tem alguns professores aqui na casa que são como eu, né? Damos aula de muita coisa, assim. Tem uns três colegas aqui que estão nessa loucura, nessa loucura aqui como eu, né? Mas, assim, não é tão loucura, cara. Eu pego o Estatuto da Pessoa com Deficiência e eu consegui dar aula do Estatuto do Idoso. Porque, por analogia, trata dos mesmos direitos fundamentais. E é simples entender. Quando entende-se um, o outro é fácil. Hoje, eu sou especialista de direito da pessoa com deficiência. Já são sete, oito anos dando aula disso. Pode perguntar qualquer artigo que eu mato. E Estatuto da Pessoa Idosa. Pô, foi tranquilo fazer. Porque, por comparação, eu consegui fazer. Estatuto da Criança e Adolescente. Por comparação, também dá pra fazer. Mas não é tão simples. Talvez seja o mais complexo de todos eles. Eu deveria ter começado por ele, eu acho. O que acontece com a gente é o seguinte. É que, se amanhã sair o edital do Ibama, vai chegar, pra mim, uma demanda assim. Professor, você vai pegar o Estatuto do Ibama, o Regimento Interno, a legislação específica do Ibama. Tá aí. Professor, se sair o concurso da ABIN amanhã. Se sair o concurso do Ministério dos Povos Indígenas. Se sair o concurso da CGU. Se sair o concurso do Tribunal de Contas da Paraíba. Então, eu e mais dois ou três colegas aqui da casa, preparados, preparados também. Damos aula há muito tempo. Isso é uma coisa que eu vejo, uma qualidade muito importante aqui da casa, é que nós não temos professores que começaram hoje. Não temos. Por isso, eu me sinto muito honrado em pertencer aos quadros daqui, porque nada foi por acaso. A gente tá contando aqui um resumo do que começou lá em 2006. É um recortinho bem pequeno da nossa história aqui nesse percurso. É isso. É verdade, é verdade. Professor Renato, você é o cara. O Daniel Ribeiro mandou essa brada. Sou nada. Sou nada. Antes de eu continuar aqui, deixa eu lembrar você, gente. A Black Friday do GRAM hoje teve live, vocês viram? Foi lançada hoje de manhã. Se você quer saber das ofertas relâmpagos que nós temos, clica aí no link que tá no chat. Também tá na descrição do vídeo. E você pode aproveitar a Black Friday que já começou. É a Black Friday que muda a sua vida. Então aproveita isso. Tá aí no chat. A Pamela acabou de nos ajudar colocando o link. Então aproveitem aí pra poderem participar conosco. Tá bom? Renato, quero dicas. Quero dicas. Seleciona aí cinco dicas. E eu sou o cara que vou te botar na fogueira. Minha função é essa aqui. Seleciona cinco dicas legais de LC 840. Você vai falar de cinco coisas, mas tem que ser rápido, hein? Não vou deixar você pensar muito, não. Cinco coisas você vai me falar da LC 840. E que eu quero o quê? Que a galera, depois do PSS, volte nesse vídeo e corte esse pedaço dizendo ele falou antes da prova. Beleza? Então a primeira dica de lei complementar 840 é você saber a quem ela se aplica. A lei complementar 840 somente se aplica aos servidores que são civis e que são servidores do Distrito Federal, da sua administração direta, fundacional e autárquica e também dos órgãos relativamente autônomos. Pra quem não sabe o que são órgãos relativamente autônomos, nós aqui no DF temos alguns. Por exemplo, Jardim Zoológico é... Que é a Fundação Zoobotânica. Isso. A Fundação Zoobotânica é o nome bonitinho do Jardim Zoológico. Não é? Acho que ela cuida também do Jardim Botânico de Brasília também. Lá em cima, lá perto do São Sebastião. Isso. Cuida desse órgão também. Então eu queria que você se ativesse ao fato de que a lei complementar 840 é o regime dos servidores civis do DF. Não vale pra militar, não vale pra servidor federal. Portanto, não vale pra todo servidor que trabalha no DF, tá bem? Não vale também pras estatais do DF. Empresas públicas e sociedade de economia mista. Não vale pro BRB, não vale pra CAEF, não vale pra Neo Energia agora. Terra Cap, Nova Cap, ninguém. Isso, beleza. Tá bom? Então 840 se aplica a servidores civis do DF. Além disso, essa foi a primeira. A segunda dica é a seguinte, você tem que saber que lá no artigo 180 estão os deveres do servidor público distrital. Então, artigo 180. Existe um rol com alguns deveres. Você pensa que sabe, mas a prova vai te cobrar o que está escrito lá. Então é lógico que o servidor, ele tem que guardar sigilo do que ele souber na repartição, ele tem que ser assíduo, ele tem que ser pontual, ele tem que respeitar a hierarquia, ele não pode se ausentar sem avisar. Então são obrigações do servidor. A prova vai perguntar isso porque tá no seu edital. Ela pode ser preguiçosa. Ela tem que perguntar o que consta do edital. Segunda dica. Terceira. Aí a gente já vai pra parte da apuração de responsabilidades. Você tem que saber que é obrigação da autoridade dar uma investigação toda vez que ela tem notícia de uma irregularidade que possa ter sido praticada ali. E essa apuração, ela vai se dar por meio de três apurações. Ou uma sindicância, que é um rito mais célebre, mais rápido. Ou mesmo uma sindicância patrimonial, que é aquela que apura a evolução de patrimônio do servidor pra ver se é compatível com a renda que ele oferece. Então eu falei da sindicância apuratória, a sindicância patrimonial e também o processo disciplinar. Na 840 não se chama processo administrativo disciplinar. O nome é processo disciplinar, PD. E aí você tem que saber que esses ritos, eles são conduzidos por comissões, ou seja, vários servidores. E aí você tem que saber o prazo. Todos os servidores estáveis? Isso. Sempre conduzido por servidor que possua estabilidade. Tá bom? E aí, o que é que pode dar como consequência dessa apuração? Ou seja, quais são as penalidades aplicáveis aos servidores do DF? Vamos ver se eu sei. Vai lá. Advertência. Sim. Suspensão. Demissão. Exoneração. Errado. Exoneração não é uma penalidade. Exoneração é uma forma de vacância. Vacância, é verdade. Então, demissão. Não sei. Então, olha isso. Advertência é a primeira. Suspensão. Demissão. E há coisas que parecem demissão. Que trazem como consequência a mesma coisa de ser demitido. Que é a destituição do cargo em comissão. Ai, que bosta. Era isso que eu falei de exoneração. A caçação de aposentadoria ou caçação de disponibilidade. Isso já é o que eu disse. Senhores, vamos lá então. Eu já respondi sindicância. Já respondeu sindicância? Nunca respondi. Mas o sindicato é pago justamente pra isso. Os advogados estão lá à disposição. Eu também estou nesse. Mas o meu foi tranquilo. Eu estou nesse momento em duas comissões de PAD, mas como membro da comissão. Também já fui membro de comissão. Já estive na corrigidoria também, que dá umas tretas legais. Então você geralmente se envolve nessas coisas. E já respondi sindicância. Como diretor de escola, acaba se envolvendo com muita gente, muitos servidores. Acabei tendo que responder. Mas foi super tranquilo. Não passou nem na fase de coleta de... Informações. Coleta das informações, dos relatos. Cada um trouxe os relatos. Aí a verdade foi traga naquele momento. E não, nem instaura o resto da sindicância. Caminha desse jeito mesmo. Então foi bom pra mim. E, gente, entenda. Esses processos nascem sempre pra qualificar o serviço público. Pra trazer a verdade à tona. E para qualificar aquele que traz a verdade. Então se você agiu de forma incorreta, terá que responder por isso. E poderá responder tanto administrativamente, que é o caso que a gente está trazendo, que o 840 trata, mas também pode responder penal e civilmente, devolvendo aos cofres públicos o que você pode ter ganho sem ter direito, ou penalmente se aquilo for crime. Isso. Justamente. Posso te contar um segredo? Você já deu aula disso. Pode, eu sei, né? Eu comecei dando aula de 840, não de pedagógicos. Acredita? Comecei dando aula de 840. Mas isso faz tempo. Diga-se de passagem. É uma lei muito bem escrita, tá? O nosso regime jurídico aqui local é uma lei que encampou vários dos entendimentos já dos tribunais superiores e da própria Procuradoria Geral do DF. Então é uma norma muito bem escrita, de fácil assimilação. Se você já estuda há algum tempo, você consegue ler e compreender. E é uma lei elogiada por quem entende. As pessoas, os estudiosos do direito administrativo, eles elogiam a escrita da 840. Ela é muito mais bem escrita, por exemplo, do que a Lei 8.112 Federal. E eu comecei dando aula da 8.112 com aquele decreto que recepcionava ela aqui no DF. E aí eu comecei com isso, depois dei aula de 840 um pouco e dei aula na Escola de Governo de 840. A gente tem a Escola de Governo aqui do DF, né? A gente quer uma escola para os servidores. Então a gente lá pode se habilitar a dar aula de algumas matérias, né? Então eu dei aula de 840 para outros servidores. O que é engraçado, né? Falar da lei que rege a gente para quem já é servidor. Foi legal, foi ruim, não. É importante. As pessoas sabem passar na prova, mas o trabalho, ele tem que ser com base naquilo que você aprendeu, né? Nem sempre é, né? Nem sempre é. Nem sempre é. Isso é legal. Beleza, já foi em 3. Ou foi em 4? Eu falei acho que 5 aqui, mas se você quiser... Ah, porque você foi falando das outras coisas. Eu falo mais. Não, vamos de LODF agora. Tá. Você pode apertar, vai apertar legal. LODF tem 5 dicas. Então vamos lá. Manda aí. Primeira. Então você tem que saber, primeiro, o que é a lei orgânica do DF. A gente já falou aqui que é a norma fundamental do Distrito Federal. Ela tem... É como se fosse a nossa Constituição do DF. Esse é o conceito. A lei orgânica, portanto, ela é a lei fundamental do Distrito Federal. Beleza. Primeira dica. O que ela é? Pra que que serve? Ela serve para regular a vida em sociedade aqui no Distrito Federal. Ela tem como fundamento a Constituição Federal. A Constituição Federal ordenou que o DF fosse regulado por uma lei orgânica. Então em 93 ela nasceu. Perceba, a ordem foi dada em 88, no ano que eu nasci, mas só em 93 os nossos deputados publicaram a lei. Só quer dizer que é novo. Nasci em 88. Sai fora, cara. Eu sou de 84, mas eu sou jovem. Mas eu sou jovem. E aí, beleza. Primeira dica, então, pra que que serve essa tal de lei orgânica do DF? A segunda coisa é você saber dos valores fundamentais da lei orgânica. O artigo segundo fala que são valores interessantíssimos e básicos e fundamentais, portanto, da LODF. A preservação da autonomia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Esses cinco são valores fundamentais do Distrito Federal. Lembrando que eu falei autonomia, eu não falei de soberania, porque soberania somente o Brasil possui, somente a República Federativa. A autonomia significa que o DF é um dos entes federados, um dos quatro entes políticos, segundo o artigo 18 da Constituição Federal. Então, beleza. Somos livres, mas livres com restrições, né? Importante dizer que o parágrafo único do artigo segundo, eu já falei, alça e divaplu, autonomia, cidadania, dignidade, valor social e pluralismo político. Aquela parte que fala que ninguém é discriminado e ninguém será discriminado, aquilo lá não é um valor fundamental. Simplesmente reafirma que somos pluralistas políticos, tudo bem? Então, a parte do ninguém será discriminado não é considerado um valor fundamental. Os livros explicam isso e já foi perguntado em prova. Uma dica legal, deixa eu resgatar essa, porque se eu fosse examinador, eu perguntaria isso para os alunos. O sistema distrital de ensino, que é regulado hoje pela Resolução 2 de 2020 do Conselho de Educação, ele tem que ter uma regra própria, que não por resolução, mas sim por lei. E segundo a LODF, gente, a lei que vai tratar do sistema de ensino do Distrito Federal deve ser uma lei complementar e não uma lei ordinária. Então, a lei complementar que tem rito diferente para ser votada, ela deve ser usada para trazer as informações sobre o nosso sistema de ensino, beleza? Essa era uma dica agora do professor Carlinhos, está fora das cinco, tá bom? Show. Beleza. A lei orgânica fala de algumas coisas peculiares à nossa realidade aqui. Você já sabe, o DF não possui municípios, não pode ser dividido em municípios. Então, nós criamos o que se chama região administrativa, ou vulgarmente conhecida como cidade satélite. A lei orgânica chama de RA, região administrativa. A gente sabe que elas podem ser criadas ou extintas, sempre por meio de lei. A outra dica é, para criar ou extinguir uma RA, eu preciso de uma lei, uma lei diferente. Trata-se de uma lei com maioria absoluta. Então, é uma lei que não é complementar, é uma lei, mas é uma lei que exige maioria absoluta para ser aprovada. Então, se eu consigo criar uma RA chamada Água Quente, ou uma RA chamada Arapuanga, que são as novas RAs aí, elas foram criadas por meio de leis. Leis com maioria absoluta. Então, essa é outra dica. Tudo bem. Quando se cria uma RA, a lei orgânica diz, automaticamente fica criado o Conselho Tutelar. Automaticamente, ainda que esse Conselho Tutelar não tenha sala, não tenha computador, não tenha um real, ele já está criado de forma automática, do mesmo dia que a lei orgânica, ou desculpa, no mesmo dia que a RA foi criada. Tá bom. Existe um outro conselho chamado de Conselho de Representantes Comunitários. Esses conselhos também são previstos na lei orgânica. E aí, quando se cria uma RA, a lei orgânica diz que deverá ser criado um Conselho de Representantes Comunitários. Então, não é criado automático. Não é criado automático. Só há previsão que ele exista, mas não se sabe quando. A lei orgânica diz que terá Conselho de Representantes Comunitários. Então, eu falei de dois conselhos aí que são criados a partir da criação das RAs. Mas um conselho é criado automaticamente, que é o Conselho Tutelar. O segundo conselho será criado em algum momento. Só sei disso. A lei orgânica não diz quanto se ganha, quantas pessoas formam esses conselhos. Inclusive, o Conselho Tutelar, o ECA disciplina o Conselho Tutelar. Não está na lei orgânica. Tá bom. Vamos falar de outra coisa importante? A lei orgânica do DF também fala a respeito de objetivos prioritários. São o artigo terceiro lá. Quais são os objetivos mais importantes do Distrito Federal? E você tem que perceber que ali, os objetivos, eles começam com verbos no infinitivo. Então, garantir, preservar, desenvolver e tal. Fala lá de direitos humanos previstos na Constituição e também na lei orgânica do DF. Fala também da prevenção ao suicídio e isso vai estar na sua prova, porque é o que a gente vê acontecendo a todo momento aqui no DF, ainda que não seja divulgado. Isso vai estar na sua prova. Também, vou puxar a sardinha para a minha atual secretaria. O direito a acesso à internet, à tecnologia, à inovação é um objetivo também previsto lá no artigo terceiro. A gente sabe que isso a cada dia ganha mais força e tem previsão no artigo terceiro da lei orgânica do DF. Beleza. O que mais que eu posso falar? Indo lá para a parte de educação, cultura e desporto. Eu vou falar logo do desporto, que é a última partezinha da lei orgânica que será cobrada na prova de professor temporário. Tem uma previsão lá do servidor ou mesmo dos estudantes do DF quando eles vão participar de competições internacionais ou competições oficiais representando o DF. Então, imagina, a gente é servidor do DF e aí eu jogo futsal muito bem. Eu já fui, sabia? Já foi? Pois é. Essa previsão consta da lei orgânica de você ir para lá representar o DF, bancado pelo governo do Distrito Federal e você preserva, logicamente, o seu ganho aqui. Você vai receber o seu salário e também todos os benefícios do seu cargo. Isso pode ser perguntado na sua prova. A conduta que leve a isso, o decreto, fala de tudo isso. Então, a conduta porque você está a trabalho, você tem que representar, tem relatório para ser feito, tem que ter resultado, tem que mostrar que você é atleta de verdade, faz academia, faz treinamento. Esse detalhamento aí vem no decreto. A lei orgânica só confere o direito ao servidor. Outra coisa, um benefício que temos aqui no Distrito Federal que consta da lei orgânica, anuênio, a cada ano de serviço, o servidor do DF tem como ganho 1% a mais do salário. E isso é uma previsão lá da lei orgânica do DF. Isso está previsto lá, tá bom? Isso é legal, isso é legal. O anuênio é muito legal, é uma parte boa do meu salário. Legal, legal. A gente pensa que 1% não é nada, mas 1% ao longo de vários anos é dinheiro, tá, pessoal? E eu digo que essa parte aqui, eu vou até falar de lei complementar 840. Quando você se torna servidor público, do primeiro dia que você entra em exercício, a sua vida já mudou, porque se você morrer, você já deixa a pensão para algum dependente. E se você morrer, nem o seu enterro você paga, já que é o servidor público efetivo, a família dele tem direito ao auxílio funeral, não é? Então, o auxílio funeral é o valor de um mês de remuneração. Então, se o cara ganha 20 mil, 30 mil, ele pode ter um funeral ali melhorado. Então, eu não queria falar nesse assunto, porque tem gente que é mais sensível, né? Mas sabe que é como se fosse aquela funerária, o GDF. São mãos que te ajudam na hora da dor, viu? Verdade. Você recebe logo após, né? Alguém vai bancar e depois você vai receber. No rito sumário ainda. É rapidinho, eles pagam. Sai rapidinho, 10 dias, né? É rápido. Gente, uma coisa. A gente hoje conversou de assunto pra caramba. Eu tô falando aqui igual uma traca. Tomara que as pessoas não assistam isso depois acelerando, né? É. As minhas aulas também não dá pra assistir aceleradas, mas fica tranquilo. Renato, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter se deslocado aí. Você hoje estava em ação da secretaria, mas conseguiu se deslocar, chegar por aqui, pra nossa conversa. E é um café, gente. É pra ser agradável. E é por isso que a gente conversa. Conversa de coisas aleatórias, mas também tem conteúdo. Aproveita muito, porque daqui a 15 dias a gente vai voltar. Só que aí no próximo, o professor William já vai estar aqui, porque ele está onde? Na Europa, senhores. Eles aproveitando aquele cara de madeira. Aí ele volta e a gente continua o nosso podcast com dois apresentadores e alguém sempre sendo muito perguntado. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Me sinto muito honrado, primeiramente, em partilhar dos ambientes que você participa, porque sou um fã seu. De verdade, eu assisti as suas aulas para passar nos concursos de professor em que pude ser aprovado. E sei também de todo o seu potencial, da sua extrema didática. Você é adorado pelos alunos e eu sou um deles. E também me sinto honrado em fazer parte dessa casa. Casa onde já fui aluno e agora posso devolver um pouco do conhecimento adquirido para aprovar outras pessoas. Um dia desse eu estava sentado aqui, você entrevistando o professor Fernando Moura. Caraca! Também já foi aluno dele. Aquele dia eu também fui. Estava até nervoso. Olha isso, você estava entrevistando o Fernando Moura, agora está me entrevistando, cara. Eu não sou ninguém, né? Está no mesmo padrão, está no mesmo padrão. Eu não sou ninguém. Mas então, de toda forma, venho externar aqui a minha gratidão, tá? Obrigado por terem me assistido aí, as pessoas que estão nesse momento. E quem puder assistir depois e tal. Me sigam lá no arroba prof.renatocardoso. Algumas coisas importantes eu vou começar a postar a partir de agora. já estão me cobrando isso. Verdade. Um cara cheio de conteúdo desse. Mais atividade na internet. Disponibiliza lá. A partir de agora vai ser mais frequente. Então é isso. Muito obrigado pelo convite. Valeu, galera. Galera, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus até a quinta-feira, daqui a 15 dias. E tchau, tchau. Show. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal